E aí, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Stephanie Lario e como vocês podem ver aqui embaixo, no nominho, eu vou fazer um vídeo sobre maquiagem do dia a dia. Vocês me pediram muito pra fazer vídeos de maquiagem e maquiagem do dia a dia em específico, né? Então cá estou eu pra fazer esse vídeo dessa maquiagem mega simples que eu uso no meu dia a dia mesmo pra ir pra faculdade, mercado, qualquer lugar, tô com essa maquiagem. É bem simples, espero que vocês gostem e fiquem com o vídeo. Bom, com a pele já hidratada e a sobrancelha corrigida, eu venho com o corretivo Naked da Ruby Rose e vou delimitando toda a parte de baixo da minha sobrancelha. Logo em seguida, eu venho com um pincel da linha Intense da Oboticário e vou esfumando todo esse corretivo que eu depositei embaixo da minha sobrancelha. O corretivo que eu uso, ele é o Naked da Ruby Rose e eu passo ele nas pálpebras dos olhos, embaixo dos olhos, na região da olheira e também nas manchinhas que eu tenho no rosto. E depois eu pego uma esponjinha úmida e vou dando batidinhas no meu rosto pra poder espalhar todo o corretivo. Tchau! 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 Música Agora eu venho com a base Bege 02 Matte da Vult e aplico diretamente no meu rosto. Música Depois eu venho com a mesma esponjinha que eu usei antes e vou dando batidinhas no meu rosto para espalhar toda a base. E como a base já é mate e o meu rosto não está tão oleoso assim ultimamente, eu opto por não usar pó. Nos olhos eu uso o pincel de esfumada intense com o marronzinho do quarteto de sombras da Avon. E eu vou criando camadas com essa sombra para esfumar o meu côncavo, para dar um ar de profundidade no olhar para a gente não ficar com aquela cara pálida de morta. Sempre esfumando bem, que o segredo é esfumar. E para tirar mais a cara de morta ainda, a gente vem com um contorno, que eu gosto de usar dois tons acima da cor da minha pele, porque eu acho que um tom acima não funciona muito bem. Veja mais resultado com dois. E o contorno que eu uso, na verdade, ele é um pó compacto da Finza, na cor 04. Para aplicar o contorno, eu uso o pincel de contorno da Intense também. E eu aplico um pouquinho em cima do ossinho que a gente tem na nossa bochicha e um pouquinho para baixo dele também. Então eu esfumo nessa região. Aí eu esfumo nas laterais do rosto, na testa, na papada e o restinho do pincel, do que tem no pincel, eu passo nas laterais do nariz, fazendo o contorno dele também. De blush, eu uso o último tom que vem na palheta da Make B. E eu vou passando ele nas maçãs do rosto e em direção ao contorno. Passo também um pouco no nariz, que é para dar aquele ar natural. Ainda nos olhos, eu venho com um pincelzinho chanfrado. E eu pego a mesma sombra que eu usei no meu olho, na minha pálpebra, e passo rente aos cílios. E para completar os olhos, eu venho aplicando a máscara de cílios. E a que eu uso é a da Make B, 4 em 1. E pode passar a rímel sem medo de ser feliz e pode borrar também, que depois a gente resolve. Por último, de iluminador, eu uso o mesmo da palhetinha da Avon. E eu passo na testa, na pontinha do nariz, em cima das maçãs do rosto e no queixo. Problema resolvido. Nada do que uma salivinha e um cotonete não resolva o problema, né? Bora desborrar. Bom, essa foi a maquiagem. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau!